Aquele abraço gente amiga, chegou aquela hora que você mais esperava para ficar por dentro de tudo o que acontece no cenário esportivo. Sara Menezes, Kiko Pereira e Andréa Berti assumem comando da Seleção Brasileira de Judô. Paris 2024 confirma cerimônia de abertura no Rio Sena. Essas são as principais informações do Boletim TV Universo Esportes de hoje. Com ampla experiência, Sara, Kiko e Andréa serão apresentados como os novos treinadores da Seleção para o Ciclo de Paris 2024. A primeira campeã olímpica do judô feminino do Brasil, Sara Menezes, será a treinadora principal da Seleção Feminina, ao lado de Andréa Berti. Ela sairá da Seleção Júnior para assumir o posto de coordenadora técnica da equipe principal feminina. Já a Seleção Masculina será comandada por Kiko Pereira, um dos treinadores mais vitoriosos do judô brasileiro. Ele é o técnico formador do mais novo medalhista olímpico do Brasil, o Daniel Carnin, além de trimedalista olímpica Mayra Guiá e do bicampeão mundial João Derli. A abertura de Paris será fora do Estádio Olímpico com acesso gratuito e desfile dos países em barcos no Rio Sena. As delegações de cada país irão desfilar em barcos em um percurso de pelo menos 6 quilômetros durante o evento, que será mais acessível da história, como descreveu a Organização das Olimpíadas Paris 2024. Isso porque a cerimônia será aberta ao público, enquanto zonas com ingressos também serão organizadas. E assim a gente completa mais um Boletim TV Universo Esportes. Siga a arroba TV Universo 32 para ficar bem informado. Eu volto numa próxima oportunidade. Até lá!